Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui exatamente na Lagoa do Álvaro Eine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mostrando para vocês aqui a beleza da natureza. Vocês podem observar ali, ó, um bando de pássaros chamados Bicos e Lácteos. Esses pássaros, eles são africanos, de origem africanos, né? Aí foram trazendo para cá, foram trazendo, foram comprando e ele podia e devia ser criado em cativeiro, pois não pertence à fauna brasileira, né? São africanos. Mas foram se soltando pelo fato de serem muito pequenos, ó, vocês estão vendo o bando aí, os famosíssimos Bicos de Lacre. Por serem muito pequenos, eles passavam nas malhas das gaiolas, né? Tinha uma rolinha cascava, essa, essa é aqui do Nordeste. Ela tá de prós e véspera por Luiz Gonzaga, como fogo pagou. Então, o que é que ocorre, ó? Esses pássaros que nós estamos tentando mostrar para vocês aí. Eles foram se soltando das gaiolas, foram se juntando em bando e se adaptaram à fauna cearense, tá? E começaram a reproduzir aqui, passaram a reproduzir aqui, portanto, agora são considerados pássaros integrantes da fauna cearense e não podem e nem devem mais ser criados em cativeiro. Por quê? Porque eles se adaptaram à nossa fauna e estão reproduzindo aqui na nossa natureza, na nossa fauna. Observe aí, ó, maravilha, ó. Comendo grama, aliás, comendo a semente do capim que tá aí junto a essa grama, que é o capim de burro chamado aqui no Ceará, que se alimenta cavalos, principalmente, né? Aí vocês observam que eles comem, ó. É uma tranquilidade. São pequeninos, mas são lindos e vivem em bandos. Então, olha aqui, um pombo. Então, vocês podem observar, maravilha, ó. Eu vou me aproximar deles agora e eles vão voar para pousar mais na frente. Observem como é lindo, ó. Como é maravilhoso o bando aí. Aí são os famosíssimos bicos de lacre que vivem aqui à borda da famosíssima e bela lagoa do Alvorene, né? Olha só. Vejam só as gaças. Que maravilha, ó. Todos esses pontos brancos aí que vocês estavam observando são gaças. Olha a gaça voando ali. É muito lindo. É um pombo, ó. É um pombo comum. Nós estamos com um problema aqui. Aqui nos braços. Estamos podendo filmar com tranquilidade aqui a beleza da lagoa do Alvorene. Nesse dia 28 de julho de 2021. Mostrando para vocês aqui a beleza da natureza aqui no Alvorene. Olha ali uma galinha d'água. Olha só. Vejam só como é comprida, como é linda, como é maravilhosa a lagoa do Alvorene. Essa lagoa nunca secou. Eu moro aqui há 57 anos. Ou seja, eu nasci e me criei aqui. E essa lagoa nunca secou. Meu pai já dizia, né? Ele comprou o terreno aqui para construir a residência dele, onde nós fomos criados, em 1956. E essa lagoa nunca secou. Vamos. Olha só. Veja só que maravilha essa gaça voando. Que maravilha. Olha ali os piquinhos de lagoa. Bom, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do canal Afonso Machado Jornalista. Para vocês aí que curtem o mesmo, vislumbrar e curtir a beleza da natureza aqui do bairro Alvorene Antiga Floresta. Valeu, Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Vamos até aqui os bicos de lacre. Tentar filmar um pouco mais aqui os bicos de lacre. Eu vou até reduzir a tela. Vê se a gente se pega no voo. Normal rolinho voo aqui. Eles vão estar bem aqui atrás desta canoa. Vocês estão vendo? São os bicos de lacre. Pássaros africanos que se adaptaram à fauna serença. Mas, valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Não estão nem aí, ó. Vocês não estão nem preocupados. Tranquilo. Bem pertinho da gente aqui. Tranquilos e calmos. São os famosíssimos biquínios, né? Alguns chamam de biquínios, outros bicos de lacre. Depende da região aqui onde você mora, tá? São muito lindos, meu pai. Observe só. E vacinos, vacinos mesmo. Valeu, Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, natureza. Até a próxima. Se Deus assina esse programa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.